A expectativa de vida dos brasileiros aumentou muito nos últimos anos, mas boa parte da população não tem um planejamento financeiro para garantir uma aposentadoria tranquila. Oito em cada dez pessoas admitem que não reservam dinheiro para o futuro. Balança a reportagem. Desde muito novo, Cristiano sempre se preocupou em guardar dinheiro. Desde os meus 13 anos, quando eu comecei a trabalhar. Hoje eu me preocupo com o futuro, em guardar dinheiro. Não digo especificamente aposentadoria, mas guardando dinheiro para uma precisão mais futura. A opção mais segura para ele é investir em aplicações. Se eu precisar para uma doença, para uma troca de carro ou qualquer outra coisa, mas que eu tenha o dinheiro lá guardado, aplicado para poder usar a hora que eu precisar. Mas infelizmente, nem todo mundo toma esse cuidado. O país está envelhecendo e mesmo assim, poucas pessoas se preocupam, por exemplo, em fazer uma aposentadoria. As mulheres geralmente são mais gastadeiras, mas o salário baixo e o desemprego são as principais justificativas. É difícil, no tempo de hoje tudo é muito mais caro. É difícil o brasileiro que consegue fazer uma poupança. Eu não guardo. Esse consultor financeiro compreende essas dificuldades, mas para ele o que falta mesmo para o brasileiro é a educação financeira. Essa educação financeira que nós falamos é a visão financeira de curto, médio e longo prazo. E como a gente não tem esse conhecimento, a gente fica preocupado só no hoje. Mas no caso de aposentadoria, por exemplo, é algo que se existisse essa educação financeira, é algo que desde hoje deveria ter sido plantado e investido. Antes de fazer um planejamento financeiro, é preciso quitar as dívidas. Depois, a dica é começar a guardar 10% do valor que recebe por mês. O outro passo é escolher onde colocar essa reserva. A maioria dos brasileiros opta pela poupança ou previdência privada, mas o consultor financeiro alerta. É comum a gente ter esse pensamento mesmo, porque é onde o marketing, a sociedade acha que é o mais interessante mesmo. Porém, economicamente falando, existem outros investimentos que vão te trazer muito mais rentabilidade, ainda mais nessa visão a longo prazo, que é o caso da aposentadoria. Para ele, a melhor opção é o chamado tesouro direto. Esses investimentos existem em modalidade de curto, médio e longo prazo. Então, depende muito de qual investimento você quer fazer, é a sua visão. É preciso ainda ficar atento quanto aos indicadores financeiros, como a taxa Selic, adequada para quem quer investimento a curto prazo. Tem também o pré-fixado e o IPCA. Por exemplo, se você quer investir para a sua aposentadoria, existem modalidades como a pré-fixado e a base de investimento pela IPCA. Então, são cotas fechadas que você compra, que você só pode retirar esse montante daqui a 30, 40 ou até mesmo 40 anos. Todos esses nomes assustam, mas as operações são simples. Podem ser feitas pela internet, pelo site do governo federal. O que é difícil mesmo é resistir às tentações e guardar dinheiro. Mas não é impossível. Principalmente para quem tem família, filhos, é difícil, mas é possível. Quando a gente quer, a gente consegue. O pai de família que ganha um salário mínimo, ele consegue sustentar a família. Então, ele consegue guardar 10 reais também, se ele quiser. É pouco, 10 reais é, mas se ele começar com 10, futuramente isso pode aumentar.